Esse é o Paulinho único, moleque é boladão Moleque é boladão Moleque é boladão Me separei agora, não vou voltar de novo Vou fazer tudo no sigilo, pra não cair na boca do povo Me separei agora, não vou voltar de novo Vou fazer tudo no sigilo, pra não cair na boca do povo Se falar que eu não amo, tô de sacanagem Mas não vou me diminuir Segue o final de semana Mas você longe de mim Me separei agora, não vou voltar de novo Vou fazer tudo no sigilo, pra não cair na boca do povo Me separei agora, não vou voltar de novo Vou fazer tudo no sigilo, pra não cair na boca do povo Me separei agora, não vou voltar de novo Vou fazer tudo no sigilo, pra não cair na boca do povo É na funk do momento, bota, bota pra bombar